Olá você que está vendo esse vídeo, sabe que hoje é seu dia de sorte, porque chegou coisas muito tops aqui na nossa loja, eu já vou mostrar tudo para vocês, mas antes eu vou mostrar alguns arranjos aqui, porque algumas dessas coisas que chegaram eu também vou adquirir para minha coleção, então eu vou começar já mostrando para vocês. Fechado? Então eu vou chegando aí, já aproveito, já aperto o like aí, todos aqueles negócios, que eu vou mostrar só coisa bonita para vocês, tá? Perdoem se minha voz estiver um pouco ruim aí pessoal, que eu estou um pouco gripado, mas vamos que vamos, fechado? Então sejam todos muito bem-vindos, olha isso daqui gente, que coisa maravilhosa, olha isso meus amigos. Então gente, o que acontece? É o seguinte, aqui na nossa loja nós temos um desafio muito grande, que é abastecer de espécies novas, né? A gente está sempre em busca de novas espécies, tem sempre um pessoal aí que está começando agora no cultivo, que está chegando aí na nossa página, mas tem aquele pessoal que já coleciona, já tem bastante plantas. Então é sempre aquele desafio para nós, né? E hoje eu consegui algumas espécies novas aqui, que inclusive tem muita semelhança uma com a outra, né? Então eu vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo, então por favor assista até o final aí para você aproveitar. E também, porque eu vou dar um presente hoje para vocês, mas não é para todo mundo. Chegou uma planta aqui ó, que eu gosto demais, e fazia tempo que eu estava atrás dela grande. Alguém aí, quem aí está aqui nesse vídeo que tem ela? Essa daqui vai ser a minha, que está com duas cabeças. Alguém conhece essa planta? Essa daqui é o Cotiledon Elk Horns, ou Chifre de Alce. Olha que linda essa planta. Então preste bem atenção no que eu vou falar para vocês agora, porque eu trouxe ó, esse daqui que vai ser meu, deixa eu até separar ele aqui na minha coleção. Tem mais ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 9. Então as 9 primeiras pessoas que fizerem pedido no nosso site hoje, vai levar de brinde um Cotiledon desse daqui ó. Então, se você quer adquirir algumas de nossas suculentas, fiquem espertos que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E quem já tem o Cotiledon, nada mal né pessoal, ganhar de brinde. Porque além do Cotiledon que nós iremos dar de brinde, tem também muitas espécies tops, tá? Então fiquem ligados. Para quem não sabe, o link do nosso site está lá na Bill, tá? Então você clica lá e acessa e também depois eu vou colocar o link lá nos stories. Fechado? Fechado, combinado e amparado. E só lembrando pessoal, que assim, essa live aqui eu estou fazendo aqui no Instagram. Depois eu vou fazer a mesma coisa no YouTube, que também tem centenas de milhares de pessoas no nosso canal. E também eu vou fazer no Facebook. Então se você vê alguma planta que você gostou, não perca a chance, corre lá no site. Temos frete fixo para Espírito Santo, Brasília, São Paulo, Rio, Minas. Esqueci mais em algum lugar, seu? Espírito Santo, Brasília, São Paulo, Rio, Minas, Goiás. E Goiás também, então é frete fixo. Muito acessível para todo mundo, então bora ver as espécies, meus amigos. Primeiro, deixa eu pegar uma caixinha ali que eu vou separar as minhas. Sempre quando chega alguma coisinha nova, o Gustavinho separa para ele. Primeira coisa pessoal, essas três aqui, essa daqui é a Graptoveria Silver Star. E essa daqui eu trouxe da nossa estufa de produção, porque essa daqui eu vou fazer um vaso com ela. Talvez eu faça hoje mesmo, tá? Então essa daqui vai sair da loja, porque isso tudo vai virar um vasinho do Gustavo. Tá boa a imagem aí para vocês, pessoal? Vou me movimentar, pode secar a imagem aqui com um pouco distorcido em alguns momentos. Mas relevem, tá? Então essa daqui são as minhas. Agora qual que pode ser sua? Olha isso, gente. Olha isso daqui. Acabou de entrar no site. Essa daqui é a Graptoveria Silver Star. Fala a verdade, gente. Olha essa ponta. Que coisa maravilhosa, meus amigos. E a minha, ó. A minha ela tá bem mais judiadinha, né? E bem menor, ó. Então a que você vai receber na sua casa não vai ser essa daqui. Vai ser essa daqui, ó. Que tá bem cheia, ó. Vou até pegar outra aqui para vocês verem, ó. Graptoveria Silver Star. Lindo ou não, gente? Fala a verdade, hein? Sei que não apertou esse coraçãozinho aí. Aperta esse coração. Porque tá top demais as coisas aqui, gente. Outra coisa que chegou, que é linda demais, é essa branquinha aqui. Eu vou mostrar agora três branquinhas para vocês, tá? Duas são parecidíssimas. E tem poucas unidades. Então aproveite. A primeira, ela na verdade não é branca, né? Eu vou pegar uma para mim. Essa daqui, que é a única que tem duas cabeças, ó. Essa daqui é a Equeveria Bruma. E ela tem uma coisa muito interessante. Não sei se tá dando para ver na imagem. Mas ela tem um tom, um leve azulzinho assim, quase branco. E a borda, rosada. Vocês já conheciam Equeveria Bruma. Olha que linda, gente. Que coisa maravilhosa. Então essa daqui vai para a coleção do Gustavinha. Essa caixinha aqui é minha, tá, gente? Imagina que vocês estão aqui na loja, escolhendo essas maravilhas comigo. Então, Equeveria Bruma, corre no site. Porque, ó, tem só essa caixa. Outra que chegou, que eu já tô de olho aqui também. Que eu já vou separar uma para mim. Depois, todas essas que eu tô separando, vocês vão ver aí no nosso canal aí, na nossa página. Que eu vou fazer vídeo plantando e tudo mais. Essa daqui é a Crassula Moneymaker Variegata. Olha o naipe disso aqui, meus amigos. Ela, original, sem ser variegata. Ela tem a borda. Não tem mais aí, né, Sil? Acabou. Acabou a normal para eu mostrar para vocês. Mas ela, normal, ela é um verdão escuro. Só que variegata, olha isso. Borda rosa. Manchinhas amarelas. Linda a planta, gente. Linda, linda, linda. Crassula Moneymaker também vai poder gostar vinho. E para vocês, quem quiser adquirir, corre no site. Outra coisa exclusivaça que chegou aqui, gente. Essa daqui, ó. Quem já viu essa? Deixa eu focar. Espera aí, deixa eu focar. Ela fica uma espécie de bonsai. Essa daqui é a Equeveria McDougley. Já viu essa, Sil? Equeveria. Não é a Graptoveria. Venha ver que diferente. Equeveria McDougley. E ela fica o estilo uma arvorezinha, está vendo? Um bolsaizinho. Alguém aí tem essa? Essa é top, hein, gente? Equeveria McDougley. Top demais. Do lado da McDougley. O que vocês estão achando, gente? Faz um comentário aí. É um sinal de fumaça. Essa daqui. Equeveria. Bastante Equeveria, né, gente? Wind of Changes. Olha isso, meus amigos. Borda bem roxa. O que está acontecendo aí, Sil? Borda bem roxa. Uma planta linda, gente. Tudo que é Equeveria, eu gosto bastante. Eu coleciono, eu cultivo bastante Equeverias. Principalmente nos meus arranjos. Porque a Equeveria, ela se propaga fácil. Se propaga fácil. Dá bastante muda. E ela faz bastante composição. Então, tudo que é Equeveria, eu gosto demais. Tinha prometido que eu ia mostrar umas branquinhas para vocês. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Essa daqui é a Equeveria Peacock desmetiana. Acho que é assim que se fala. Equeveria Peacock vai estar lá no site. Ela está meio sujinha ali. A terra está, deixa eu ver. Saiu. Olha o naipe dessa planta. Não tem nenhuma mancha. Está perfeita. Só que agora, deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Essa é a Peacock. Agora, essa daqui. Que é essa daqui, o Gustavinho vai pegar uma para ele. É a Bluebird. Ela é um pouquinho mais gordinha. E tem a borda um pouco mais rosada. Vocês estão conseguindo ver a diferença aí na câmera? A de cima é a Peacock e a de baixo é a Bluebird. A Peacock é mais branca, né? Top demais, Luiz. Olha aí. A de baixo é a Bluebird. Bem bonita. Então, corram lá no site para você adquirir a sua Bluebird ou Peacock. Eu já vou pegar a minha aqui e pôr na minha caixinha. Deixa eu ver qual que eu quero. Eu quero uma que está bem formadinha, pessoal. Acho que eu vou pegar essa daqui, ó. Está bonita, né? Equeveria Bluebird. E só lembrando, pessoal, que... Vem gente aqui na loja comprar sempre quando vem as novidades da semana. Então, não bobeia, meus amigos. Corre no site porque eu estou mostrando as espécies para vocês, tá? Olha a minha caixinha como que está ficando, ó. Quando eu juntar tudo... Quando eu juntar tudo isso daqui, olha o efeito que vai dar. Olha a Peacock, ó. Eu estou pegando aquelas plantas para fazer isso daqui, ó. O que vocês acham? Inclusive, essa daqui é uma que eu gosto bastante. Que é uma Equeveria Havóides Cristata, só que não é a Gilva. Essa daqui eu não sei exatamente qual Havóides que é, tá, pessoal? Mas para quem gosta de plantas Cristatas, assim como eu, eu tenho Havóides no site também, tá? Então, ó. Olha essa daqui, gente. E tem bastante, ó. Ó. Equeveria Havóides Cristata. Lá no site vai estar como Equeveria Gilva, tá? Mas vai ter duas fotos diferentes. Tá? Porque é diferente. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é a mesma dessa minha, ó. Certo? E é legal porque ela dá volume, é top demais e é muito, muito resistente. E aí tem a Equeveria Havóides Gilva oficial, que é essa daqui, ó. Que ela é um pouquinho mais escura. Cristata. Boa tarde, eu quero visitar a loja física. Onde fica? Fica aqui em Piracicaba, São Paulo, tá? Depois manda um direct ou um whatsapp para a gente. Que nós passamos todas as informações, tudo certinho. Então essa daqui é a Gilva Cristata, tá? Equeveria Havóides Gilva Cristata. Muito top, adquira a sua. Não perca a chance. Só lembrando para quem está chegando agora. E essa planta aqui, ó. O chifre de alce. Cotiledon Elk Horns. Os nove primeiros pedidos. Porque é o que a gente tem aqui. Vai ganhar de brinde essa planta aqui, tá? Eu nem coloquei no site para vender. Porque eu sei que vai embora hoje. Então os nove primeiros pedidos. Vai ganhar uma... Um chifre de alce. Fechado. Presente top para vocês, hein, pessoal? Bom, o que mais, Sil? Já estou separando a minha caixinha aí, Silva. Ó. Uma top. Equeveria Van Breen. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Equeveria Van Breen. Linda demais. Muito top. Equeveria... Ah, essa daqui só tem uma. Quando eu falar só tem uma, é porque só tem uma mesmo, tá, pessoal? Calma aí que eu já vou mostrar tudo para vocês, tá? Não é papo de vendedor, não é nada disso. É porque realmente só tem uma. Equeveria Memory. Eu vou até no sol para vocês verem essa planta, gente. Estão conseguindo enxergar e ter a noção das bordas dessa planta? Olha isso aqui. Não sei como está a imagem aí para vocês. Essa planta aqui é difícil de achar, tá? Ó. Equeveria Memory. Estressadíssima. É linda demais, gente. Olha isso. Só tem uma. Então, não perca a chance. Corre no site. Todas aquelas coisas. Aí, uma bem parecida com a Memory. Olha aqui na sombra. Ela deu para ver ainda mais o contorno dela, né? Olha. Perfeita, perfeita, perfeita. Essa daqui é parecida com a Memory, né? Só que a Memory, ela tem a borda bem mais contornada. Essa daqui é a Head Tips. Ela é um pouquinho mais suave no contorno, né? Mas praticamente igual, né, pessoal? Então, Equeveria Head Tips no pote 11 e Equeveria Memory, filha única, aqui para você, tá? Você não tem cacto? Cacto nós temos bem pouco, tá? Nosso forte mesmo é mais suculento. Mas eu tenho alguns ali, eu já mostro para você, tá? Aí, do lado também, que está maravilhosa. Que eu também uso bastante nos meus arranjos. Graptoveria Titubans. Para quem gosta de propagar por folha, você não pode ficar sem essa planta aqui, né, gente? Porque é sensacionível. Olha só. Que coisa linda. Graptoveria Titubans. Só tem seis. Aqui, ó. Uma que é top demais também. É a Equeveria Orion. E aí, ó. Tem algumas curiosidades para vocês. Tem três tipos. Tem a Equeveria Orion. Que é essa daqui. Que ela é um roxo, meio rosa, com a borda rosa. Muito bonita. Foi uma das primeiras plantas que nós tivemos aqui. E aí, tem a Equeveria Hercules. Que eu não vou ter no momento a Hercules. Mas, tem essa daqui também, que é bem parecida, que é a Xirra. Só que ela tem a folha um pouquinho menor. E ela é mais roxa do que a Órita. Ó, dá para perceber na borda, né? Não sei se está dando para ver no vídeo. Então, Equeveria Xirra. É novidade a Xirra, tá, pessoal? Não faz muito tempo que tem no mercado, não. Pelo menos aqui para a gente, não. E olha o padrão das plantas. Ó. Então, Equeveria Xirra e Equeveria Óleo. Corre no site. Beleza? Ah, uma bonitona que eu tenho também de coleção. Eu vou até pegar uma para mim, pessoal. Porque eu preciso aumentar meu vaso, fazer colônia. Essa daqui, ó. É Equeveria Runeone São Carlos. Famosa Runeone São Carlos. Vou fazer um vaso só de branquinha. Essa daqui eu peguei para mim, tá? Então, corre no site. Eu tenho uma variegata, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí. Essa é de coleção Runeone São Carlos Variegata. Top, né? Quer ver uma coisa legal? Olha esse vaso. Esse daqui é a Graptoveria Milky Way. Que é sensacional. Essa Sankara se propaga por folha? Se propaga por folha também, tá? Tudo que é Equeveria, pessoal. Pelo menos todas as Equeverias que eu conheço. Difícil alguma que não se propaga por folha, tá? Algumas são mais difíceis. Mas, no geral, todas dão certo. Esse daqui é o nosso vaso de Graptoveria Milky Way. E eu não tenho uma colônia maravilhosa dessa daqui para vocês. Mas, 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 but, temos de pote 11. E não é qualquer pote 11, gente. Porque, ó. Olha como já está cheio. Aí, o que você faz quando chegar na sua casa? Você tira desse pote, coloca numa cuia 16, com substrato biomix, que ela vai se transformar naquela colônia. Pálida? Eu trouxe pálida. Trouxe. Quanto? Cinco. Mas tem bastante lá no sítio. Isso. Beleza, pessoal? Ah, pálida, pálida aqui, Manu. Oi? Pálida. Pálida? É. É cinco e dez, né? Aham. Pode colocar dez lá. Então, pessoal, ó. Graptoveria Milky Way e tem ela menorzinha. Que é um pouquinho mais barata ainda, se você quiser. Então, planta para pagar por folha. Muito top. Graptoveria Milky Way, que vai se transformar naquilo lá que eu acabei de mostrar para vocês. Certo, meus amigos? Não consegui fazer muda das folhas delas, não. Decapitei e está com 13 bebês. Marca a gente nos stories aí. Posta foto para a gente ver dessa planta. A Milky Way muito... Olha lá, pessoal. Dá um tchau aí, caixas. Ó, gente, ó. Os pedidos estão saindo com muita alegria. Então, se você nunca comprou pela internet, saiba que aqui nós já fazemos isso daí há muito tempo, tá? Enviamos plantas para todo... Não todo o Brasil, porque tem alguns lugares que demoram muito para chegar. Mas, ó. Né, Sil? Aqui é a nossa parte de envio, ó. Bagunça organizada que fica após o término do trabalho. Olha o que tem para a gente enviar semana que vem, gente. Olha isso. É, Sil, está fechando mais uma... Você vai hoje, Sil? Vai. Fechando mais uma caixinha. E a caixa aqui, pessoal, nossa, é reforçada, ó. A gente compra. Não compra em qualquer lugar, ó. É para chegar firme, forte para vocês. O método de envio foi o senhor Gustavo, que aqui vos fala que desenvolveu aqui na Gardes. Um detalhe muito importante para garantir ou proteger o máximo a planta para chegar para vocês. Olha, essa planta aqui já está pronta para ser embalada, certo? Essa daqui é uma equevera lula. Espera aí, deixa eu focar. E olha só. Aqui nós preservamos o torrão. Ela não vai com as raízes nuas, tá? Pelo seguinte motivo. Quando ela chegar aí na sua casa, pelo fato da gente estar preservando o torrão, nós não agredimos as raízes. Então, quando você plantar, vai ser como se você tivesse simplesmente pego essa planta aqui na loja. Porque ela vai continuar crescendo. É óbvio que você deve fazer uma adaptação de iluminação. Mas em questão de desenvolvimento, ela simplesmente vai continuar o que ela já estava aqui, tá? Todas com o torrão preservado, ó. Ó. Certo? Então, quando chegar na sua casa assim, você põe no vaso, coloca um pouquinho de terra, a planta está pronta. Aí é só sermos felizes. Vamos voltar ali, meus amigos. Você que não deixou o like aí, deixa o seu like. Olha a minha caixinha, pessoal, que orgulho. Beleza? Fechado? Agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver uma coisa top para mostrar para vocês. Vamos de cuia um pouco, pessoal? Cuia. Plantas em colônias maravilhosas, que só temos três. Tem muita gente chegando agora aí na live. Eu vou ter que falar de novo, perdoem quem estava desde o começo aí. Os nove primeiros pedidos hoje. Acima de quanto, amor? Vem aqui falar, dá um oi aqui rapidinho. Fala o pessoal aí. Tudo bem, pessoal? E aí? Acima de quanto? Segura aí, essa planta. Sem reais. Ó, pedidos acima de cem reais, os nove primeiros. Por que os nove primeiros? Porque só tem nove ali, esse daqui já é meu. Então, os nove primeiros vai ganhar de brinde um vaso igualzinho o meu hoje. A brinda. Certo? Certo, e a pálida foi para dezoito, tá? A pálida foi para dezoito? Beleza. Certo. Então, vamos para a mesa de cuia aqui, pessoal. Ó, imbricata. Quem gosta de imbricata? Já fui lá no... Já vendeu a minha, amor? Fui lá no site e não achei. Você atualiza e colocou ela no site, amor? Já. Ixi, se eu conseguir outra, eu mando uma mensagem aí que talvez a gente reserve, caso a gente consiga e tudo mais. Ó, isso aí porque eu não fui nem para o YouTube, nem para o Facebook ainda, gente. Então, fiquem espertos. Só tem três. Colônia de imbricata. Olha isso, gente. Olha isso daqui, meus amigos. Dá para ver o tamanho aí? Dá para ter uma noção do tamanho disso daqui? Está lá em cima da mesa. Deixei lá, amor. Ó. Dá para ter noção, gente, do naipe, desse negócio aqui? É top demais. Então, se você quer ter uma colônia de imbricata, ó, o valor dela está R$60,00. Só que, geralmente, nós vendemos uma cabeça dessa daqui por R$10,00. Então, se a gente contar só aqui, ó, tem quase 20 cabeças. Então, assim... E o melhor de tudo é que já está em colônia, né? Então, você vai plantar no vaso e vai ser top. Quanto está a colônia? R$60,00. Aí, temos Glauca. A Glauca, eu não sei se eu tirei foto para o Manu pôr no site, viu? Mas vamos colocar. Equeveria Glauca, topíssima. Quem quiser saber a diferença da Equeveria Glauca para a imbricata e tudo mais, depois vai lá no nosso canal do YouTube, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Beleza? Outra filha única. Equeveria Gila. O valor da colônia é R$60,00. Equeveria Gila. Só tem esse vasinho de barro aqui. Está linda, perfeita. Ó. Coisas que você só encontra aqui na GARDIS. Olha essa flor. Essa daqui é o Tassicedum. É o Tassicedum Barton Pink. Olha isso, meus amigos. Espera aí, já está até difícil de pegar. Calma aí, senão eu vou acabar com a planta aqui. Deixa eu pegar com muito carinho, com muito cuidado, que eu vou mostrar para vocês. Tassicedum Barton Pink. Está mudo, pessoal? Estão me escutando aí? Estão me escutando, gente? Alô? Ei, ho. Quanto está a Glauca? A Glauca está a R$65,00. Só que é uma senhora Glauca já, né, gente? Tinha, acho que nove Glaucas. Tchau, obrigado. Só tem duas. Estão escutando aí, gente? Então, beleza. Tassicedum Barton Pink. Em Colônia. É, parece a Tacitus Belo. Já vou mostrar a diferença para vocês, tá? Ó. Essa daqui é a Barton Pink. Essa daqui é a Tacitus Belos. Que também está no site, inclusive, tá? Olha isso. Qual que é a diferença? A Tacitus Belos, ela é verde mais escura. E ela é um pouco mais brilhante e tem as folhas menores. Olha a cor do lado. Reparem bem. O Tacicedum tem a folha maior, tem a borda mais rosada e é um verde mais fosco e mais claro. É nítida a diferença. Estão conseguindo ver bem? Deixa eu pegar. Agora, se liga nesse Tacicedum. Essas plantas aqui são as flores mais bonitas das Equeverias. São delas. Olha isso, gente. Tudo isso daqui que eu estou mostrando está no site, tá? Então, ó. Se você quer ter um Barton Pink Pote 11. Barton Pink Colônia. Que demora... Quem tem, sabe, pessoal. Essa planta aqui demora no mínimo para ficar desse jeito aqui, ó. Você é adubando. Ela tudo certinho. Uns três anos para chegar nesse naipe aqui, ó. Então, quem adquirir vai ter a oportunidade de ter uma planta praticamente única. Me diga aí. Você já viu alguma planta nesse nível aqui, ó? Porque é tudo da mesma mãe, tá? Essa daqui é a mãe. Isso daqui é tudo broto que nasceu na lateral, ó. Essa daqui é a mesma coisa, gente. Então, é o tipo de coisa que, assim, é raro, tá? Então, corre no site. Dois em um aqui, ó. Inclusive, eu postei a foto hoje no perfil dessa cuia. Que é uma Paqueveria Shader Carey. Bem linda já. Tá com cola bem grosso. Junto com uma Equeveria White Prince. No mesmo vaso. Então, quem comprar esse vaso aqui, ó. Que é dois em um. E é o único aqui na loja. Não tem nenhuma Paqueveria desse tamanho. Nenhuma White Prince desse tamanho. Sessenta e dois reais. Voltou. Ai, gente. Tem bastante coisa pra mostrar, hein? Nem cheguei nas mesas aqui ainda. Vocês estão preparados? Posso continuar? Ó. Mais coisas maravilhosas pra vocês. Esse daqui, eu postei uma foto aí. Fez muito sucesso. Lenofilo Latum Reflexum. Lenofilo, gente. Olha isso. Olha a cor. Ele é meio que um marrom escuro. Top, top, top. Do lado temos quatro unidades que sempre quando chega acaba no ata. Que é a famosa Pit Pride. Pote 11. Olha o nível dessa planta. Não reparem não, pessoal. Que eu vou ficar meio empolgado. Porque eu também gosto de ver. Tanto é que eu tô separando a minha caixinha junto com vocês ali. Equeveria Cetosa Minor. Muito top. Vou dar uma passada mais rápido. Senão esse vídeo aqui vai ter três horas e meia. Quem gosta de ser impervível? Esse daqui é o Sempervivum Blue Boy. Olha essa borda. Uma dica sobre o Sempervivum, tá, pessoal? Essa espécie aqui, ela... No seu habitat natural, ela cresce no meio de pedras e rochas. Então, se você colocar ela num substrato muito matéria orgânica, muito fofa, assim, na parte de cima, principalmente. Ela não vai muito bem. Então, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Coloquem ela, uma camada de pedra em cima. Rosa, por favor, pra mim, se eu for ali, a internet cai. Eu tenho o Sempervivum ali, em cima do... Daquele... Onde tá a minha suculenta, lá de fora. Lá de fora. É. Por favor, só pra eu mostrar pra turma. Eu vou mostrar um que eu tenho de coleção, tá? Comecei a cultivar suculentas vendo seus vídeos. Muito obrigado. Tem a rosê? O que seria a rosê? Rose? Dusty Rose, será? Porque é só rosê. Você conhece alguma suculenta com rosê? Vou mostrar pra vocês o Sempervivum. Pra quem não sabe, o link do nosso site tá lá na bio e depois eu vou colocar nos stories também. Obrigado, Rosa. Obrigado. Ó, esse daqui é o meu de coleção. Esse daqui é o Sempervivum Flower. E olha só. Veja que ele está posto sobre pedras. Então, sempre quando eu planto um Sempervivo, tô dando essa dica porque eu vejo que muita gente tem dificuldade. O que que eu faço? Eu deixo mais ou menos ali, tipo assim, eu coloco substrato normal, só que eu deixo um dedo mais ou menos assim, ó. Deixa eu explicar certinho. Eu deixo um dedo assim, de pedra. Então aqui, ó, tem uma camada boa de pedra, ó. Ó. Entende? Ó, pode ver que o torrão tá ali, ó. Então eu deixo ele praticamente a parte de cima sob as pedras. Por quê? Você tem que imaginar que a planta tá no seu habitat natural. Então você tem que tentar simular isso. Certo? E deu muito certo, ó. Esse daqui tá no sol pleno, gente. Ele não estava aqui dentro da estufa. Ele estava lá fora. Então ele recebe sol o dia todo. Fica a dica aí pra vocês. Então, ó. Sempre vive um blue boy. Agora eu vou mostrar pra vocês uma planta que só tem uma. Você que ficou até o momento, se sinta privilegiado. Porque é pra conseguir duas. Do jeito que tá essa daqui, vocês vão me dizer aí. Alguém comenta. Ah, eu tenho uma desse jeito. Eu já vi uma desse jeito. Olha isso aqui, gente. Olha o nível. Alguém sabe o nome? Eu tenho a minha já reservada. A minha pequenininha, bem humilde, bem singela. Que está aqui, ó. Olha que linda. Fala a verdade. Ela é azul. Essa daqui só tem uma, pessoal. É a Equever... Não, não é a Pedra da Lua. Essa daqui é a Equeveria blue muller. Se escreve assim, ó. M-U-E-L-L-E-R. Muller. Muller. Certo? Equeveria blue de azul. Muller. Muller. Essa planta aqui é muito top, gente. Sério mesmo. Não sei como vocês estão vendo ela na imagem aí. Mas assim, eu só não peguei esse vaso pra mim pra não ser tão gulosão e deixar pra vocês. Porque eu já tenho esse daqui que é minha, ó. Mas assim, ela é muito top, gente. Só tem uma. Fechado, combinado, parado. Então corre lá. Eu vou ir pra lá e vou voltar. Vou ir pra lá e vou voltar. Vou mostrar pra vocês. Lovely Rose. Quem gosta do Lovely Rose aqui com nós é a Colônia. Olha o naipe. Sou nova no assunto. Tenho umas duas suculentas. Adoro. Tenho uma dúvida. Vivo num lugar muito frio. Não sei o que devo fazer. Lugar muito frio é top pra suculentas, tá? Tem gente que não entende muito isso. Só que as suculentas gostam de lugar frio, pessoal. A única coisa que você deve tomar cuidado se você mora num lugar frio é questão da, tipo, neblina, umidade, não ficar muito úmida as folhas. Ela pode apodrecer. Mas, assim, se você mora num lugar frio, que bate sol o dia todo, suas plantas vão ficar numa cor espetacular e não vai ter o risco de queimar. Diferente de nós aqui no Brasil, principalmente aqui em Piracicaba, que o negócio aqui pega quando tá quente. Fala aí, Sil. Então, Lovely Rose, só alegria. Vocês enviam pra Santa Catarina? Enviamos com frete fixo ainda. Qual que é o valor do frete, Sil? R$29,90 o frete, tá? Pera aí, gente. Tô com tosse. Ai, tô gripado, meus amigos. Vivo na França. Muito frio e pouco sol. Bom, nesse caso, você vai ter que encontrar um local aí que bate o máximo de sol possível. Mas dá certo sim, viu? Por que que eu falo isso pra vocês, pessoal? Porque eu estudo sobre suculentas, não no sentido técnico em si, assim, na parte botânica da planta. Mas eu acompanho muitos canais coreanos, japoneses. Eu percebo que é frio, porque o pessoal tá sempre de blusa e toca. E as plantas são maravilhosas. Tem também os canais americanos que eu acompanho. Então eu percebi que em locais frios, elas gostam, tá, gente? Só tem que tomar um pouco mais de cuidado com as regras. Mas elas vão bem, sim. Se tiver sol, gente, suculenta vai. Pra resumir. Beleza? Outra planta... Ah, falei de sempervivium. Deixa eu mostrar mais esse daqui, ó. Esse daqui é o sempervivium calcário. Ele é bem parecido com o blue boy, ó. Mas vocês conseguem ver a diferença, né? O blue boy, ele é... O contorno roxo. E ele é bem contornado, ó. Já o calcário, ele tem um rubro, um corvinho. Só que é só uma pincelada na ponta. O que dizer, né, pessoal? Olha isso. Maravilhas da natureza. Nossa, eu queria abusar de você. Eu precisava muito... Molhar as palavras. Sede? Tem a garrafinha azul minha? Acho que tá lá dentro. É, por favor. Beleza, pessoal? Sempervivium calcário tem... Uma, duas, três, quatro unidades. Corram no site, porque essa planta é top. E uma dica pra vocês que querem sempervivium. Essa cabecinha aqui dele já tá meio solta, ó. As cabeças do sempervivium, geralmente, elas são individuais. Elas nascem da mesma planta, mas cada uma é enraizada por si. Então, pra você dividir é muito, muito simples, pessoal. Você puxa, ela já sai até com raiz. Então, pra você propagar ele, é só tirar a cabecinha ali com raiz. É muito, muito fácil, pessoal. E é bonito essa planta, né? Beleza? Fechado. Posso continuar aqui. Outra planta que já tá ficando um pouco comum no mercado aí, né? Só que aqui na Garden, vocês sabem que a gente capricha. Essa daqui é a Equeveria Cubic Frost. Ela é um rosa bem bonito e eu utilizo ela em vários arranjos. Inclusive, eu acho que comecei o vídeo mostrando o meu arranjo com a Cubic Frost. Olha que planta linda, gente. E essa mudinha aqui, ó. Que tá aqui embaixo, vocês estão enxergando aí? Essa mudinha aqui eu fiz por folha. Coloquei aqui no vaso, já tá crescendo. Ó. Planta muito resistente, propaga por folha, dá muda embaixo. Então, é o tipo de planta que você compra uma, você vai ter ela pro resto da vida. Obrigado, Silvio. Posso pôr? Pode pôr, obrigado. Adeus, Silvio. Toma uma água aqui, meus amigos. Tão gostando da live, gente? Falo demais, né? Edneia, Stand Art, Sempre Vivam, Suculentas, Verde Flora, Terrários, Maria dos Reis 115, Araf. Estou mandando a live. Cida Dias, muito obrigado, Cida. Cida Souzaumi. Peri Rank Skin 45. Silvia Melo de Lopes. Silva 020... Silan 027 mandou uma mensagem. Merhabá Turquê. Saludo de Colômbia. É, pessoal, a internet conectando o mundo aí, hein? Very good. Já tomei minha água, muito good. Bom, vou continuar. Outra planta. Essa daqui, vocês não vão acreditar se eu falar pra vocês, pessoal. Na verdade, vocês vão acreditar. Essa daqui, ó. Essa coisa linda, que também é azulada, com a ponta rosa. Produção Gardens. Essa daqui é a Equeveria Powder Puff. Certo? E ela surgiu do cruzamento dessa gordinha aqui, que é a ovífero. A Pacifiton ovífero, mais a Equeveria Kant. Sensacional essa mistura. Mas a Equeveria Kant. Surgiu esse resultado. Paciveria Powder Puff. Por isso que é a Paciveria, tá, pessoal? Paciveria, todas são híbridos. Por quê? É uma mistura de Pacifiton com Equeverias. Então, Pacifiton mais Equeveria é igual Paciveria. Deu pra entender, né? Então, Paciveria Powder Puff. Olha as flores. Tem lá no site, corre lá. Paciveria, Shader Carey, pote 11. Crassula, Rosário Vine, ou Vini. Wine, na verdade, né? Rosário, Wine. Top demais. Filha única. Estão preparados pra correr no site? Filha única. Equeveria Laui. Duas cabeças. Olha o nível da planta, bem gordinha. Foi só o que sobrou. Tinha várias dela, tá, de R$ 70,00. Equeveria Laui, duas cabeças. O desejo de muitos. Plantas assim, pessoal, como a Laui, ou Laui, por exemplo. Por que que ela é uma planta tão desejada e tão famosa no meio das suculentas? Porque são plantas de difícil propagação. Essa planta aqui, pra você produzir ela, é triste, pessoal. Certo? Depois que ela tá adulta assim, ela vai bem. Mas pra você produzir, é embaçado. Então, por isso que tem um valor mais elevado. Sem contar que ela é bonita demais, né? Olha isso. Top, top, top. Aqui, eu tenho uma Equeveria cetosa Rundelle. É isso mesmo? Nossa, essa daqui eu não separei pra minha coleção ainda, hein? Essa cetosa aqui, pessoal, eu gosto demais dela. Porque diferente da diminuta, da Minor, né? Que também é muito bonita, bem peludinha. Essa daqui, ela tem um azul um pouquinho mais escuro. E ela tem uns pelinhos só na ponta, tá vendo? Ela é mais lisinha que a Minor. E essa daqui não é tão fácil de encontrar. Correto? Nós conseguimos uma caixa com seis cetosa dessas. Então, não é uma planta que você vai em qualquer lugar e você vai achar. Essa daqui, a Minor, é mais fácil de encontrar, tá? Não é tão difícil. Mas essa daqui eu tô falando pra vocês de coração. Por isso que ela vai pra caixinha da felicidade do Gustavo. Não tenho ela na minha coleção. A live vai ficar salva? Vocês acham, pessoal? Devo salvar essa live ou não? Veremos. Vou deixar salva, sim. E que é velha? Beatrice? Com várias cabeças, ó. Essa daqui não tem nem o que falar, né, gente? E a rifa do casal? Como ficou? Acho que você tá no canal errado, mas... Aqui não teve nenhuma rifa, não. Aqui não teve nenhuma rifa, não, tá? Acho que você tá confundindo os canais aí. Certo? Equeveria Green Rose. Perfeito, não tem nem o que falar. Tacitus em Colônia. Top demais. Beleza? Mais um Sem Pervivum. Sem Pervivum. Aracnoide. Olha isso. Verifiquei e a Memory não está vendida. A Manu falando aí. Quem queria a Memory? Acabaram de comentar aí falando que a Memory não tava no site. A Memory, pra quem não sabe, é essa, ó. A Manu falou que não tá vendida. Então, corre que tá lá no site, gente. Quem comentou, não lembro o nome da pessoa. Você colocou no site, Manu? Comente aí pra nós. Então, Sem Pervivum. Aracnoide. Esse aqui é um tipo. Tem alguns tipos dele, tá? Ele parece que tem tipo uma teia de aranha ao redor ali, ó. Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente. Orostak. Sedum. Dashfilum Major. Vou dar um pouquinho mais rápido agora. Perle. Incolônia. Equeveria. Crispeite. Beauty. Colar de melancia. Pra quem gosta dos colares aí, ó. Colar de melancia. Lindão. Milky Way. Dionísio. Crassula. Exilis. Nossa, tem muita planta, gente. Graptoveria fantome. Bom, pessoal. Eu mostrei, eu acho que... Se não tudo. Quase tudo. Perguntaram dos cactos, né? Esse daqui não é um cacto, é um melforbe, ó. Corre lá então, Fabi. Ó, esse daqui é um melforbe, a globosa. Tem dois vasos. Olha como tá cheio isso, gente. Aqui tem essa mamilaria. Cheia de semente. Mamilaria prolífica. Tá bonito, hein? Ó como que tá os vasos. Tem. Tapete persa. No momento tá sem flores. Mas tem vários botõezinhos nascendo. Olha o tamanho desse tapete persa. Quem só tem um tapete persa, corre lá. Tem esse daqui que é o rabo de raposa. Hoje ele está sem flores. Mas ele tem uma florzinha rosa muito bonita. Sempre que quando chega, acaba também. E sobrou isso aí dessa vez. Colher de cobre. Crassula, Capitela Campfire, mas essa daqui é especial, que tem as flores gordas. Ó. Essa você não vai encontrar na sua cidade. Essa é difícil. Não aquela Campfire comum. Temos colher de prata, pote 9. Que é bem bonita. E muitas outras, pessoal. Sem pervivium, colônia. Fechado, gente. Pra finalizar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Colar de pérolas, famosinho. Aloe Aristata. Pra quem gosta de Ravortes. Essa daqui. Que eu esqueci o nome agora. Essa daqui que é a Ravortes a Pepe. Olha que linda. Tem uma gastéria. Deixa eu vir aqui na sombra. Pra quem gosta de plantas mais resistentes. Na sombra, né. De meia sombra. Ó. Certo, pessoal. Então foi isso. Corre no site. O link tá lá na bio. Também vou colocar nos stories. Vou encerrar essa live aqui. Quem quiser nos acompanhar no YouTube. Porque eu vou fazer exatamente esse mesmo processo lá. Vou mostrar as plantas. Nos acompanhe lá. Porque está top. Ah, não mostrei muita coisa, gente. Tem a quevera pálida que chegou. Tem. Mauna. Pote 13, ó. Quem sonha ter uma mauna top aí. Aproveita que essas daqui estão bem bonitas. Tem as colônia. Tem a gavoides. Tempolux. Então eu vou correr lá pro YouTube daqui uns 5, 10 minutinhos. Eu tô online lá. Beleza? Deus abençoe nossas vidas. Link do site no perfil. Lá na bio. E também nos stories. Valeu, meus amigos. Vamos lá. Obrigado.